A Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, no estado de São Paulo, informa a todos a abertura de um novo concurso público. Os interessados devem se inscrever no período de 21 de novembro de 2022 a 6 de janeiro de 2023, no site Instituto Indepaque. O prazo de validade deste concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição. Para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.